Provavelmente alguns de vocês já conheceram a Mundo Teicuc, mas recentemente ela teve a conta dela derrubada por algumas pessoas que vazaram informações sobre ela e sobre a filha dela. Ela veio me pedir ajuda pra dizer a vocês que ela tá com esses três canais e pra vocês se inscreverem lá, porque ela depende muito desses canais pra poder pagar as contas e tudo mais. Pelo que eu entendi dessa situação toda, aparentemente essas pessoas estão tirando as lives dela de contexto e tão usando isso pra atacar ela e tentar derrubar as contas dela. Então, gente, os canais dela vai tá aqui na descrição, ok? Acabei de pedir comida aqui no hotel. Isso tudo é só pra mim. Vou comer tudo sozinho. Ô, o que vocês tão fazendo aqui? Senti o cheiro da comida lá de baixo, então eu resolvi vir. Sério? Fala a verdade, Young Gitch mandou aqui, não foi? Ele pediu pra eu ver se você ainda tá com raiva dele. Então pode falar com ele que eu tô. Você pensa em comer tudo isso sozinho? O Suki, faz o favor de mandar ele dividir. Por que você só não vai pedir pra você? Porque vai demorar bastante até fazer a comida. E como eu tô com fome e você tá com tudo isso de comida, eu pensei que você poderia dividir comigo, né não? Pode ficar bem longe da minha comida, tá? Deus mandou dividir o pão, tá? Eu não pedi pão, sinto muito. Olha que audácia. Não sou obrigada a te dar comida. De mim, eu sou o mais velho da casa, tá? E exijo respeito. Se quer respeito, vai pra fila preferencial. Olha como tu fala comigo. Ai, gente, minha mão tá presa. Dá pra um de vocês dois me ajudar aqui, pelo amor de Deus? Meu dedo agarrou debaixo da porta, tá? O Suki, por que tu enfiou o dedo debaixo da porta? Eu ia fazer a mesma pergunta. Ai, gente, vocês me questionam demais. Foi porque eu quis. Tá. Se você diz isso, né? Jim, vou deixar seu cabelo mais bonito. Ah, vai. E era aí que eu vou buscar desinfetante. Pra quê? Pra desinfetar, ué. Parou, chega. Acabou a palhaçada. Não toque no meu cabelo. E aí, de mim? Já tá tudo pronto pra hoje? Como assim? O que vocês vão fazer hoje que nem me contaram? Se nós não te contamos, era porque você não era pra saber. Que absurdo. Eu sempre tenho que saber das coisas. Se a coisa me envolve e eu não quero que você saiba, você não vai saber. Tenho medo de saber o que é. Por isso que eu não te conto. Ó, pode devolver. Coloca aí que é meu, tá? Eu sei que tá faltando. Eu peguei, mas eu devolvi. Agora que eu vi que tu não pegou, vou mesmo. Deixa aí. Eu acabei de falar pra você deixar isso aí. Jinho, você tem uma faca aí? Tô afim de matar o Hossuki. O que vocês estão aprontando? Hossuki, Tae Han e eu estamos planejando uma viagem. Pra esfriar a cabeça. Se querem esfriar a cabeça, entrem na geladeira. Já compramos as passagens e não vou dizer pra onde. Vocês contaram pro Yonggi e pro Jungkook? Não, por quê? Como assim, por quê? Não tá muito óbvio não de mim. Eles não precisam saber. É claro que precisam e vocês vão contar. Inclusive, por que vocês querem viajar tão de repente? Estávamos pensando em visitar algumas lojas que tem lá, com coisas muito bonitas. Só loja incrível, tá? Se estiverem pensando em roubar uma loja, eu exijo que tragam um sapato pra mim. Você disse uma vez que se a gente roubasse, você iria quebrar nossas mãos. Se trouxerem pra mim, eu perdoo. Hossuki, isso aqui é seu. Isso aí é meu. Pode tirar suas mãos imundas daí, tá? Se você quebrar, você vai pagar. Isso tá bom. Pode colocar isso aí de volta, tá? O que é isso? É uma pulseira que comprei na internet. Não comprou nada pra mim? Ué, mas vocês vão ir viajar e nem mesmo me convidaram pra ir? Estamos indo ficar longe dos nossos namorados. Por que vocês só não sentam pra conversar ao invés de ficar fugindo? Você não entendeu que não queremos conversar? Senão vamos acabar presos. Exatamente. Ia ser muita agressão. Se relacionamento fosse fácil, eu não precisaria de psicólogo. Essa foi boa. O que é isso? Na sua mão, Hossuki, é frango? Gente, esse bebê não namora. Para, Jin! Hossuki, o que houve com o Tooyoung? Ele fez uma coisa terrível. Mas pede pro Jimmy te contar porque eu tô indo arrumar minhas malas. Resumindo, Hossuki sonhou que o Yoongi tinha traído nós dois. Ele ficou com ciúme de um sonho? Pois é. Ele tá certo, errado tá a nossa empresa, que ainda não internou ele. E pra onde vocês vão? Eu não vou te falar qual país nós vamos. Ué, e por quê? Tu vai contar pro Yoongi e pro Jungkook. Como vocês conseguiram convencer o Taehyung de ir com vocês? Ele já tava brigado com o Jungkook. Então foi muito fácil. Vocês pelo menos planejaram essa viagem direito, né? Pelo amor de Deus, que não seja de um dia pro outro. Relaxa, não foi de um dia pro outro. Então tá ótimo. Na verdade, a gente planejou hoje e vai ir hoje mesmo. Você já contou pra ele que viemos viajar com o Taehyung? Sim, mas não disse o lugar. Chegou a mensagem do Nanjoon. Não iremos contar, Nanjoon. O que vocês estão fazendo? Nanjoon tá aqui na ligação. Ele quer saber onde estamos. O Taehyung tá aí também. Passa pra ele. O que você quer comigo? Não tenho dinheiro. Onde você tá? O Jungkook tá preocupado. Ele tá desesperado tentando saber onde você tá. Fala pra ele não me procurar no Japão. O Jungkook, ele tá no Japão. Mas Tae, a gente não tá no Japão. Mas foi isso que eu disse. É muito ruim quando o seu namorado não entende o que você quer e não concorda com isso, mesmo que seja muito importante pra você. Também é ruim quando você sonha que ele te traiu e ele não pede nem desculpas por isso. O Jungkook vai procurar um tratamento, cara. Pode admitir, Jimin. Tu já tá com saudade dele. O Jungkook, tu não concorda comigo que o Jimin é muito óbvio às vezes? Se concordar, tchau. Tá? Jimin disse que ia levar a gente pra longe e a gente continua em Seul. Não é porque eu sinto falta dele. É porque estou com preguiça de pegar avião pra ir pra longe. Tá me olhando por quê? Quanto tempo durou essa minha atuação fingindo que não sinto falta? Talvez uns 10 segundos. Tu tá brincando comigo? Olha, cara, você não atua bem. Você fica circulando, circulando, circulando nessa mentira e ninguém cai nisso aí. Mas parabéns, você pelo menos se esforçou. Jungkook, se um dia teu namorado sumir, saiba que foi eu que consumi com ele, ok? Quer saber? Eu nunca mais vou correr atrás dele na minha vida, tá? Isso é uma promessa. Ele não vale isso tudo. Certeza que vai mandar mensagem pra ele ainda hoje. Ai, gente, me sinto muito melhor agora. Se você diz, então tá bom. Eu não dou a mínima pra ele mais. Isso não me afeta como afetava. Quem é esse cara que ele postou foto junto? Não é possível. Vou mandar mensagem pra ele agora. Ele vai ter que me explicar o que é isso. Tchau. Tchau. Obrigado.